Não se esqueças meu amor E nos sonhos para dois Viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo me esquecer Oh, Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer o seu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida Vem depressa, eu E eu te quero Eu te espero Com paixão Only one pode fazer-me feliz Only one é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver o amor, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana